O dever do homem de fato é completar o que lhe é inerente Tudo que lhe é possível, assim seu dever se cumpre Os defeitos do homem durante o serviço Reduzem com a prática E o processo de ser julgado e não impedem seu dever Os que deixam de servir ou cedem e recuam por medo de defeitos Que possam existir no serviço São os mais covardes de todos O dever do homem de fato é completar o que lhe é inerente Tudo que lhe é possível, assim seu dever se cumpre O dever do homem de fato é completar o que lhe é inerente Tudo que lhe é possível, assim seu dever se cumpre Se o homem não diz o que deve Durante seu serviço a Deus Nem alcança o que lhe é possível E se engana, age sem se envolver Ele perdeu sua função humana Esse tipo de homem é tido por medíocre Será que ele pode ser chamado de um ser criador? Será que não brilha por fora, enquanto por dentro é podridão? O dever do homem de fato é completar o que lhe é inerente Tudo que lhe é possível, assim seu dever se cumpre O dever do homem de fato é completar o que lhe é inerente Tudo que lhe é possível, assim seu dever se cumpre Seu dever se cumpre